Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias, eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade de Vermelho Novo, Minas Gerais. Não vou esquecer que já são inscritos ao meu canal, meu muito obrigado. Hoje a gente vai falar de uma variedade que está me surpreendendo muito, que é a variedade Palura do Equador. Essa variedade, para quem ainda não conhece, ela é de casca amarela e polpa branca. Ela tem espinhos e é uma variedade muito doce. Ela é uma variedade alto fértil e o que eu tenho notado nela aqui para mim, é que essa variedade está produzindo praticamente o ano todo. Eu vou pedir a minha esposa para focar aqui nos cladóides dela. Como está com o botão floral, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e vai estourar mais, porque esses botões apareceram de ontem para hoje. Olha como é que está de botão floral. Para mim aqui em casa, eu não estou tendo problema com ela, com nada. Vou pedir a minha esposa para focar aqui na copa dela. Aqui ela está plantada em pleno sol, não tem sombrite, não tem nada. E eu não estou tendo problema com ela. É uma variedade que está me agradando muito. Eu vou pegar o telefone com a minha esposa aqui, para estar mostrando para vocês os outros pés aqui, porque aqui é meio difícil para ela estar andando. É outra coisa, gente. É muito bonita a fruta. Ela tem uma casca em uma grossura muito boa, que ajuda a duração da fruta nas bancas do supermercado. E também por ser uma variedade alto fértil. Olha como é que esses botõezinhos aqui estão. É muito botão mesmo. Todos os cladóides estão com bastante botão floral. Aqui a gente tem três. Como eu disse, ela está produzindo para mim aqui na minha região de Minas. Praticamente o ano todo. Vocês podem ver ali, temos fruta madura, fruta verde. Botão de gins florais aqui. Essa variedade está me agradando muito aqui no meu clima. Então é porque eu estou multiplicando mais alguns pés dela. A gente tem fotos, tem vídeos dela, da safra passada. Para a gente mostrar para vocês aí que realmente ela não parou de produzir. Aqui, gente, tem um enxertinho da breca africana aqui no meio dela. Está dizendo que tem essa fruta diferente aqui, tá? E esse botãozinho aqui é da breca. Aí as frutas são da variedade palura do Equador. Vamos tentar mostrar para vocês aqui do outro lado também, ó. Que realmente tem muita fruta, né? E ela é bem produtiva. Que tem mais botões vindo. Ó, é muito botão, gente. Vai ficar bonito quando abrir as flores, né? Porque é muito mesmo. A gente não consegue... Capitar todos. Alguns agora que estão começando a... Aparecer, né? Mas como vocês podem ver, ó. É muito botão floral que está vindo. É, a gente, como eu falei, vamos estar colocando imagem da outra safra. E depois vamos estar pesando essas aqui e tirando bricos. Só que elas ainda não estão maduras, está vendo? Está muito carregada, ó. Só que elas ainda não estão maduras. Olha como é que elas estão grandes, ó. Aqui, né? Sobre ela aqui. E depois eu vou lá em cima. E continuo o vídeo lá mostrando. Que mesmo em maio ela está soltando bastante botão. Aí, pessoal. Só para mostrar para vocês aí, né? Que não é um pé ou outro. Esse aqui são os pés mais novos que eu tenho, né? Para quem já acompanha e já viu esse prantinho que eu fiz aqui. Em forma de espaldeira, né? Olha como é que está de fruta, ó. E o que eu estou achando interessante é que são frutas que vão ficar grandes. É muito, tem muito botão floral. Não está só nas frutas, né? Tem muito mesmo. Ó. É um conselho que eu quero dar para vocês que estão querendo plantar essa variedade paloura. É o seguinte. Essa variedade é bom. A gente está fazendo o mourão dela um pouco mais alto. Eu sempre aconselho, né? Ela está plantando aí com 1,50m. Mas a paloura eu acredito que seria bom plantar com 1,70m até 1,80m. Os cladóides dela são muito compridos. Ela dá muita fruta nas pontas. E eu aconselho a ela, né? A gente está fazendo assim um sistema um pouco mais alto. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que eu aconselho a plantar ela em sistema de espaldeira. No sistema de espaldeira ela fica melhor porque os próprios galhos, né? suportam um ao outro, evitando de quebrar galho porque ela é uma variedade que quebra bastante galho. Aí no sistema de espaldeira ela fica melhor. Eu achei que fica melhor, ó. Aí pessoal, agora a gente vai estar pesando algumas aqui. Lembrando, gente, que hoje é 27 de janeiro, né? 2022. Ó, começa por essa aqui. 372 gramas. Elas geralmente estão mantendo aí uma média de 350 gramas. Algumas passam, né? Mas a média delas aí é de 350 gramas a 400 e poucos gramas. Ó, essa aqui, ó, 440. 434 gramas. 367 gramas. E 419 gramas. Detalhe, gente, que eu falei lá no vídeo, eu queria ressaltar que a casca dela é bem robusta. É uma casca firme. Então ela aguenta viagem, ela aguenta banca. É uma variedade interessante. E eu acredito que tem uma variedade com potencial para plantio comercial. E eu aposto nessa variedade faloura. É, como vocês podem ver, ó, a polpa muito bonita, né? É, a gente vai estar tirando o brix aqui de duas frutas, que eu sempre gosto de tirar de duas, para não haver confusão, né? É, geralmente, o brix dessas variedades passa de 20. Podendo, né, ter diferença. Podendo dar menos, podendo dar mais, mas geralmente fica na casa aí dos 20. Ó, essa aqui deu 23 para quase 24. Eu vou abrir mais uma, né, para não haver confusão. Vamos ver se vai dar alguma diferença no brix da outra. Conseguiu? Aí a gente vai estar tirando o brix de outra variedade aqui, gente. Ó, Lio, desculpa, gente. Dá a mesma variedade, mas outra fruta, né? Ó, estão dando mais ou menos a mesma média aí, ó, 24 parece, 23 para 24. Aí, gente, ó, como a gente já falou, né, deixar bem claro, é a variedade, né, palura do Equador, é uma variedade alto fértil, é de casca amarela, polpa branca, é uma variedade que tem espinhos na fruta, né? É uma outra coisa que é bom a gente estar relatando. Ela vai muito bem, é no enxerto, de pé franco ela até vai, mas é mais lenta, no enxerto ela desenvolve melhor. Como eu disse para vocês, né, eu vou estar partindo aqui para vocês verem, ó. É uma casca muito boa, que além de ser uma casca numa espessura boa, é uma casca grossa, uma casca firme. É, o paladar, gente, é diferente um do outro. Eu acho que o gosto dela, no meu paladar, lembra um pouquinho o caldo de cana. É uma variedade que quem come, quer comer de novo. Ela tem as sementes maiores, né, do que as outras pitaias. Então, é uma semente bem grande, que no meu ouvir ajuda ela muito, dá uma crocânciazinha na polpa. Sem contar que essa sementinha é rica em óleos, né, que fazem bem para a nossa saúde. Quem tiver gostado do vídeo aí, ó, puder compartilhar com os amigos aí, deixar aquele like, vai me ajudar muito. E muito obrigado aí aos meus inscritos, de coração mesmo. Muito obrigado.